Boa tarde, sejam todas muito bem-vindas e todos muito bem-vindos à última sessão de trabalho do nosso webinário Leituras de Peter Berga. Eu sou Alberto Moreira, professor da Pontifícia Universidade Católica de Goiás e, junto com o meu colega Flávio Sofiati, temos o prazer de dar as boas-vindas a todas e todos vocês hoje. Hoje é o último encontro e o ponto alto desse seminário, que fez uma leitura e um diálogo com a obra de Peter Berga. Hoje nós temos o grande prazer e alegria de saudar, entre nós, um dos maiores especialistas, sem dúvida o maior especialista mundial, sobre a discussão da tese da secularização, da qual Berga foi um dos elaboradores, se bem que tem uma história mais antiga, mas o professor José Casanova hoje nos dá a honra e o prazer de compartilhar conosco o seu grande conhecimento e, sem dúvida, nós vamos perceber também no decorrer da sua fala o tanto que ele tem a nos enriquecer a esse respeito e a respeito de muitos outros temas. Ele vai nos falar em espanhol, mas como ele é um homem, como se disse, poliglota, polivalente, sem dúvida, vai também compreender bem se nós falarmos o português despacito, devagar. Portuñol. Portuñol. Isso, é isso mesmo. Então, eu vou fazer uma apresentação rápida da extensa ficha de trabalho do professor Casanova, a quem eu, de coração, quero agradecer mais uma vez, porque eu enviei o e-mail para ele e, no dia que ele entrava na aposentadoria, ele me respondeu. Então, mesmo estando em pensão, ou seja, aposentado, ele se dispôs a compartilhar conosco os trabalhos dessa tarde e nos dar essa conferência. O professor José Casanova, ele nasceu em 1951, em Balde al Gorfa, uma cidade pequena em Aragón, na Espanha. Ele entrou no seminário, fez graduação em filosofia, no seminário metropolitano de Saragossa. Depois, ele foi para a Áustria, estudou teologia na Universidade de Innsbruck. Depois, fez o doutorado em sociologia e o mestrado também, e o doutorado em sociologia, pela New School of Social Research, de Nova Iorque, onde o próprio Berger foi professor anos atrás, como vimos ontem na sua biografia. O professor José Casanova é um dos maiores estudiosos do mundo em sociologia da religião, membro sênior do Berkeley Center, onde seu trabalho se concentrou principalmente nos temas da globalização, das religiões e da secularização. Ele também é emérito, professor emérito agora, da Universidade de Georgetown, onde ele lecionou anteriormente no departamento de teologia e também de estudos religiosos. E no departamento também de sociologia. Então, é alguém que transita muito bem entre esses diferentes domínios. Ele... Não vou ler toda a sua ficha, que está disponível, depois nós vamos passar para vocês, os links para o material que ele produziu, inclusive vídeos muito interessantes. Eu tenho aqui a edição alemã de uma das obras dele, em conjunto com Hans Ioas e outros professores. O tema era religião na modernidade como um desafio global. A pesquisa mais recente do professor Casanova se concentrou principalmente em duas áreas, globalização e religião, e a dinâmica da religião transnacional, migração e aumento da diversidade étnico-religiosa e cultural. Então, nesses temas, ele escreveu muitos livros e, inclusive, cooperou com outras pessoas. A sua obra mais conhecida, que realmente foi algo, digamos assim, que balançou e colocou uma mudança, é um ponto de inflexão na teoria sociológica recente, foi religiões públicas no mundo moderno, no qual ele, de uma maneira, a meu juízo, muito genial, fez uma revisita, ou visitou novamente Weber e destrinchou os elementos que, a meu ver, me parecem muito coerentes, a teoria da secularização e seus três componentes que estão aí embutidos e muitas vezes são misturados e confundidos. Então, depois dessa obra, que se tornou um clássico, que foi traduzida para muitos idiomas, em 2012, em 2012, o professor Casanova também recebeu, na Áustria, o prêmio de teologia da Universidade de Salzburg. E, entre suas obras mais recentes, por exemplo, está uma muito interessante que eu ouvi, na última vez que estivemos juntos, aí, na Suíça, no encontro da Associação Internacional de Sociologia e da Religião, onde ele falou um pouco sobre o papel dos jesuítas na globalização. É muito interessante esse tópico. Depois disso, também escreveu ainda sobre o islam, gênero e democracia, numa perspectiva comparada. Além da secularização, dinâmicas do religioso e do secular na nossa idade global. Então, aqui, realmente, eu estou tentando pegar algumas coisas ou highlights de uma biografia muito rica, dedicada à ciência e ao debate e, sem dúvida, também a uma compreensão da possível e das possíveis contribuições da religião para a sociedade democrática hoje. Professor José Casanova, muito obrigado mais uma vez. e a palavra é sua. Obrigado. Ele vai nos falar sobre a contribuição de Peter Berger ou Peter Berger, porque ele nasceu alemão, não nasceu português, não nasceu americano, a contribuição de Peter Berger para a sociologia e a sociologia da religião. Por favor. Muito obrigado, professor Moreira. Muito obrigado por sua amable introdução e também por a convidência. É para mim um grande prazer poder apresentar esta leitura sobre a obra de Peter Berger, um grande amigo e também um dos meus, poderia dizer, professores, embora eu nunca tive classes, nunca tomé classes com ele. por desgracia, tenho que falar em espanhol, porque não posso falar em português, em brasileiro, mas esperamos que na discussão podamos misturar os dois idiomas em português. Peter Berger é, sem dúvida, um dos sociólogos mais prominentes e influentes dos últimos 60 anos. Além disso, sua influência e reputação mundial transcende na sociologia e se extende ao campo da teologia e das ciências da religião. De fato, por sua forma sucessiva de escrever para um público general, Berger deve ser reconhecido como um autêntico intelectual público global. sua reputação sociológica se afirmou muito pronto com a publicação de três obras importantes em um espaço de quatro anos na década dos 60. As três obras devinaram best-sellers internacionais que foram traduzidas a docenas de idiomas e ainda seguem em prensa em muitos de estes idiomas. A primeira obra Invitational to Sociology A Humanistic Perspective publicada em 1961 pode ser considerada a melhor introdução à sociologia que existe. Só que The Sociological Imagination ou do sociólogo americano C. Wright Mills oferece uma visão comparável e igualmente original da sociologia como actividade teórica e crítica e como forma autoreflexiva e distanciada de observar qualquer esfera social. Berger usa no subtítulo a qualificação humanística com um doble sentido. Metodologicamente Berger situa a sociologia perto das humanidades da história da literatura da filosofia não tanto como disciplina científica mas como forma de consciência e como perspectiva distintiva sobre a condição humana. também Berger afirma que a sociologia poderia servir uma função crítica de liberação para liberar as pessoas de ilusões e ajudá-los a construir uma sociedade mais humana. Esta era para ele a promessa da sociologia. Era uma perspectiva peculiar que Berger havia adquirido na New School for Social Research de Nova York e que era diferente das correntes principais da sociologia americana com sua autocomprensão cientista e sua orientação positivista. Sem dúvida, como foi o meu caso, muitos estudantes por todo o mundo encontraram sua vocação de sociólogos leíram a Invitation to Sociology de Berger. Em retrospectiva, o que chama a atenção é que o livro é o manifesto de um jovem de 30 anos, muito seguro de si mesmo, cujo primeiro posto acadêmico havia sido o de professor assistente de ética social no Hartford Seminary Foundation, no Hartford, Connecticut. Com humor característico, Berger insinua que o livro tinha como subtexto uma súplica aos seus companheiros sociólogos. Invíten-me, por favor. Ele queria deixar o seminário e entrar em algum departamento de sociologia. O rio surgiu efeito. Foi contratado inmediatamente por sua alma mater de New School, em que Berger completou seu doctorado em 1956 com uma tesis doctoral sobre o movimento Bahaí de Persia e com subtítulo aportação a sociologia da religião. Era uma interpretação da transformação histórica do movimento Bahaí, de sua fase original de milenarismo mesiânico, a uma organização burocrática, sossegada e pacífica que um encontra na diáspora em linha com a teoria de Max Weber de a rutinização do carisma. Na New School, Berger se reuniu com Thomas Lukman, seu companheiro de estudios dos anos 50, agora seu colega de faculdade no departamento de sociologia. De esta nova colaboração intelectual surgiu The Social Construction of Reality, A Treatise in the Sociology of Knowledge, La Construção Social de la Realidade, un tratado na sociologia do conhecimento, publicado en 1966, uma das obras de sociologia mais importantes e mais leídas da segunda metade do siglo XX. A obra aportou uma reorientação radical da sociologia do conhecimento tal como havia sido formulada desde Marx até Max Scheller e Karl Mannheim, distanciando-la do ênfase na ideologia e no pensamento das elitas intelectuales, seguindo a inspiração de Alfred Schutz, seu professor na New School, professor de ambos, Berger e Lugmann insistiam que a sociologia do conhecimento devia centrarse em tudo aquilo que passava por conhecimento na vida ordinaria. É dizer, isto suponía não só uma democratização da sociologia do conhecimento, mas também uma reorientação para a sociologia da consciência reúbica na centro da teoria sociológica. O livro oferecia uma nova teoria general da sociedade basada em uma tese sencinha e elegante e convincente. Os mundos sociais são construídos e mantidos através de uma dialéctica constante de três processos interlacionados que Berger e Lugman denominavam externalização, objetivação e internalização. Externalização faz referência à necessidade antropológica com base biológica que os seres humanos têm de construir mundos de vida social. Objetivação se refere ao fato que uma vez construído o mundo social adquire algo assim como uma segunda natureza que é tão real e obstinada para a consciência humana como qualquer realidade material exterior. A través do processo de internalização o mundo social externo é introyectado na consciência individual que o individual é socializado dentro do socialmente construído mundo vital. A originalidade da obra residia no uso creativo que Berger e Lugman fizeram da fenomenologia schutziana de Alfred Schutz. Mas sua maior relevância para a sociologia dependia da síntese afortunada de várias perspectivas teóricas dos clásicos da sociologia que até agora apareciam como opostas. O primeiro momento da dialéctica os seres humanos producen seus mundos vitales estava fundado na antropologia filosófica do jovem Marx complementado com a antropologia social do alemán Arnold Gelen basada na biologia e com a first-end sociologia ou a first-end sociologia de Max Weber. O segundo momento dialéctico a sociedade é um dato objetivo é a premisa central da sociologia de Emile Durhan do francês. O terceiro momento individuos devienen os através da internização de roles sociais é a aportação fundamental da psicologia social do pragmatista americano de Chicago George Herbert Mead. Berger e Lugman insisten que só se estes tres momentos são compreendidos conjuntamente em inter internação dialéctica pode adquirir uma visão adequada e compreensiva da sociedade. É uma síntese afortunada do pensamento social europeu e norteamericano inventada na New School que ofreceria uma alternativa ao paradigma dominante de Talcott Parsons então. Berger mesmo indicou frecuentemente que foi a influência de seus três professores mais importantes na New School Karl Mayer Albert Salomon Alfred Schutz e Alfred Schutz que informaram sua concepção da sociologia e as perspectivas teóricas e metodológicas que iam a permanecer como fundamento de sua obra ao longo de sua vida. Berger aprendeu de Mayer o que ia ser seu enfoque e metodologia beberiana assim como seu interesse substantivo na sociologia da religião. Salomão introduceu as raízes históricas da sociologia na ilustração e a Escola de Durkheim. De Schutz Berger herdeu seu enfoque fenomenológico central para o estudo dos life worlds ou mundos sociais ou vitales assim como os conceitos básicos que iam caracterizar sua obra sociológica tales como as estruturas do mundo social que se dan por sentadas taken for granted o conceito de realidades múltiples e como estas realidades múltiples se organizaban dentro da consciência individual e eram comunicadas intersubjetivamente a realidade suprema e a realidade primária cotidiana as províncias finitas de significado ou os enclaves diversos dentro da realidade tales como os sonhos as experiências estéticas os universos de discursos teóricos e sobre todo para Berger as experiências religiosas foi a a religião como província de significado finito a que Berger dedicou sua seguinte obra The Sacred Canopy Elements com o subtítulo Elementos de uma teoria sociológica da religião este livro foi publicado em 1967 perdão sim 1967 já desde jovem Berger havia mostrado um interesse profundo por a religião quando chegou a Nova York depois da Segunda Guerra Mundial com seus pais emigrados desde Viena através de Palestina Berger tinha a intenção de ser ministro luterano de ordenarse de ministro luterano se hizo sociólogo como ele diz accidentalmente este é o título de sua autobiografia of Accidental Sociology decidiu matricularse na New School com a ideia de aprender algo sobre a sociedade americana sua nova sociedade O primeiro curso que tomou com Salomon Balzac o escritor francês como sociólogo não ensinou muito sobre os Estados Unidos mas e quedou captivado por uma forma de fazer sociologia que acompanharia o resto de sua vida Uma vez completou sua master na New School com uma tese sobre a vida religiosa da comunidade inmigrante portorriqueña em Nova York sua primeira investigação de sociologia da religião e sua primeira encontro com o fenômeno do pentecostalismo que vai estudiar mais tarde Berger continuou seus estudios no Seminário Teológico Luterano de Filadelfia tal como havia planeado mas no ano seguinte abrutamente deixou seus estudios teológicos para regresar a la New School e continuar seus estudios de doctorado en sociologia claramente havia cambiado sua vocación de teologia a teologia a teologia pero Berger nunca abandonou seu interesse na teologia e ao longo de sua carreira académica ia fazer importantes aportaciones teológicas não só ao fenômeno da religiosidade moderna senão também a questões de fé fiel à premisa beberiana de uma ciência livre de valores value-free Wissenschaft Berger sempre foi metodológicamente meticuloso em manter suas identidades profissionales de sociólogo e de teólogo netamente separadas como sociólogo Berger está comprometido a um tipo de o que ele chama ateísmo metodológico e de análise empiricista que deve proceder et si Deus non daretur como se Deus não existiera mas ao mesmo a perspectiva fenomenológica requer que o análise se tome em sério as experiências religiosas que a gente tem de uma realidade transcendente e sobrenatural como como dato empírico susceptível de análise e interpretación sociológica sem prejudicar a existência de tal realidade última de fato suas perspectivas sociológicas e teológicas estão mais entrelazadas em sua obra do que Berger mesmo cree ou sugiere pero a minha forma de ver isto contribui precisamente a uma sinergia positiva a sociologia da religião de Berger sempre foi informada por seu saber teológico profundo de fato é este saber teológico o que confere aos análises sociológicos de fenômenos e tendências religiosas de Berger seu especial filo crítico e sua sofisticação sem par por sua parte as obras teológicas de Berger que ele mesmo tende a menospreciar como trabalhos de um teólogo lego ganan profundidade e profundidade e originalidade por a perspectiva sociológica que ele aporta e que é tan pouco comum dentro da teologia os dois primeiros libros de Berger escritos mientras estava de docente no seminário de Hartford e publicados quase simultaneamente em 1961 têm uma estrutura similar de descrição empírica sociológica supostamente livre de valor seguida de uma crítica teológica o primeiro o primeiro texto de Precarious Vision a visão precária que leva o subtítulo de um sociólogo observa ficções sociais e a fé cristiana é a obra que melhor representa a perspectiva teológica radical neortodoxa do jovem Berger o análise estava influenciado por a ideia de Bonhoeffer do teólogo alemão Bonhoeffer de uma cristianidade sem religião e impregnada da crítica existencialista sartreana de Sartre do filósofo francês o conceito de ficções sociais no subtítulo faz referência ao carácter artificial construído de todo orden e dos papeles sociais que permanecen opacos para os individuos mientras permanezcan ocultos tras as legitimaciones religiosas que os normaliza e os naturaliza como plan divino como a voluntad de Deus Berger analiza tales conversaciones ou perdão tales convenciones sociales como exemplos de mala fé no sentido de sartre para o jovem Berger tanto a sociologia como a fé cristiana têm a função de desenmascarar tales ficções sociais e as legitimaciones religiosas que as sostén o segundo texto The Noise of Solemn Assemblies ou o ruido de Assembleas Solemnes com o subtítulo Compromiso cristiano e o estabelecimento religioso extende un análisis similar a a sociedade dos Estados Unidos Berger indica que no obstante a separación formal de iglesia e Estado según a Constitución americana de hecho la religión está establecida socialmente y juega un papel legitimador del estilo de vida americano desde una perspectiva teológica neo-ortodoxa Berger argumenta que la religión o por lo menos el cristianismo no debería servir para legitimar ninguna sociedad cuando Berger publica The Sacred Canopy El Pabellón Sagrado seis años más tarde Berger ya habrá abandonado su postura teológica neo-ortodoxa habiendo adoptado una postura de realismo sociológico sobrio hacia la religión informada por una visión teológica liberal non-ortodoxa luterana la primera parte del libro extiende el análisis básico de la construcción social de la realidad del libro con Lucman al campo de la religión mostrando convincentemente como la religión juega un papel crucial en la construcción y mantenimiento del mundo social por lo menos en las sociedades tradicionales en estas sociedades la religión proporciona el cosmo el cosmo sagrado o la cosmovisión que sirve como pabellón legitimador del orden institucional dado su carácter construido e intergeneracional todo orden social va a tener que confrontar problemas de lo que él llama plausibilidad legitimidad e precariedad precisamente es aquí donde la religión tiene un papel crucial al poder transformar la contingencia el hecho de que la sociedad es construida contingentemente en necesidad la voluntad divina los dos primeros capítulos combinan de manera ingeniosa los análisis de Durkheim y Schutz el capítulo sobre la teodicea permanece una lección magistral insuperada aunque está fundado en el análisis beberiano lo trasciende con su exposición matizada y perspicaz de motivos cruciales de la teodicea teodicea cristiana que Weber pasó por alto solamente alguien tan bien versado en tradición teológica cristiana pudo haber escrito tal convincente análisis lo mismo se podría decir del capítulo sobre la alienación y de la forma en que el texto está basado pero al mismo tiempo transciende claramente conceptos claves de Feuerbach y de Marx si la primera parte del libro fue la que convirtió The Sacred Canopy en un clásico moderno en la sociología de la religión e sin embargo la segunda parte del libro sobre la secularización la que convirtió el libro en un bestseller internacional internacional como Berger mismo admite el éxito del libro residía en gran parte en su capacidad de captar y ampliar el espíritu de los tiempos de la década de los 60 fundándose en la tesis de Weber del desencantamiento del mundo Berger ofreció la versión quizás más radical y convincente del paradigma de la secularización la parte más original del análisis que lo distinguía de las muchas otras versiones de la secularización de los años 60 era un argumento que se convirtió en uno de los temas centrales y recurrentes de la obra de Berger a saber que la modernidad y el pluralismo que ésta conlleva traen consigo una radicalización del problema del problema de la plausibilidad de todas las cosmovisiones tradicionales particularmente de las religiosas al historizarlas y relativizarlas la modernidad para Beber torna la necesidad natural o divina en contingencia de tal forma que socava los fundamentos de todo el edificio religioso cuya función principal social es precisamente la opuesta tornar la contingencia en necesidad así pues la modernidad torna la necesidad en contingencia mientras que la religión había tornado la contingencia en necesidad la tesis estaba formulada como un silogismo deductivo convincente que podía predecir con confianza la inevitabilidad o incluso la necesidad de procesos modernos de secularización y la precariedad de la religión en el mundo moderno más tarde una vez confrontado con contra evidencia empírica global abrumadora sobre creencias religiosas en todo el mundo y con reformulaciones más críticas de la teoría de la secularización que yo y otros produjeron Berger renunció a su tesis de la secularización y la sustituyó con la tesis opuesta no menos problemática de lo que él llamaba la dessecularización del mundo algo precipitadamente The Sacred Canopy el libro podría leerse como una crítica sociológica demistificante y abrumadora de la religión de cualquier tipo de religión y de sus limitades de sus limitadas posibilidades de sobrevivir en el mundo moderno pero precisamente para prevenir tal injustificada lectura Berger mismo añadió al libro su apéndix número 2 perspectivas sociológicas y teológicas el teólogo según Berger tiene la necesidad de confrontar honestamente la relatividad histórica de la religión de toda religión sólo entonces podrá uno comenzar la búsqueda dentro de tal variedad de proyecciones de aquello que podía o podría resultar ser señales de trascendencia para ayudar a ambos a la minoría cognitiva de creyentes modernos y a los teólogos profesionales a discernir tales posibles señales Berger se puso su traje de teólogo lego él cambiaba sus sombreros como él dice de teólogo a sociólogo y publicó dos años más tarde en 1969 su librito Rumor of Angels un rumor de ángeles con el subtítulo la sociedad moderna y el redescubrimiento de lo sobrenatural vestido de sociólogo profesional Berger había descrito la religión como una proyección gigante de deseos humanos en la realidad anhelando esperanza y sentido pero vestido de teólogo lego ahora Berger les da la vuelta a Feuerbach a Marx y a Freud aduciendo que los seres humanos que los seres humanos pueden proyectar sentido en el universo porque ellos mismos fueron proyectados en su ser por el Dios que los creó el Rumor of Angels fue el último libro de Berger de gran éxito de los años 60 en retrospectiva este puede ser caracterizado como el periodo más creativo e intelectualmente original de su carrera es el punto de partida de lo que él llama su bibliorrea la compulsión a escribir libros cada año compulsiva una bibliorrea compulsiva que no le dejaría nunca durante esta década publicó siete libros cuatro de ellos bestsellers internacionales assim como numerosos ensaios influyentes pero o contexto académico de la New School que sirvió como laboratorio hermenéutico para tal estallido de creatividad se acabó abruptamente en una explosión típica de pelea académica Berger perdió la batalla con sus enemigos que serían mis profesores y tuvo que dimitir como jefe del departamento al año siguiente dejó la New School y se fue a Radgers University al otro lado del río su bibliorrea y creatividad prolífica iban a continuar hasta el final de su vida pero se puede notar un cambio en enfoque y perspectiva Berger mismo lo caracterizó como exilio doble de la New School y del Zeitgeist del espíritu de los tiempos que para Berger quedó involucrado en lo que él llamaría el movimiento o el espíritu de la cultura perdón de la contracultura radical de la década de los 60 lo que Berger encontró más alarmante fue que grandes sectores del movimiento particularmente dentro de las tendencias postmodernas que surgían dentro de las humanidades y ciencias sociales estaban desarrollando una forma radical de constructivismo social que pretendían que se derivaba de la propia perspectiva crítica y constructivista de Berger pero que Berger no podía sino rechazar vehementemente en sus consecuencias relativistas y nihilistas sin renunciar a su viejo enfoque Berger le dio una interpretación más conservadora alegando que la sociología era radical en su perspectiva desmitificadora pero conservadora en sus implicaciones prácticas empezó a denominarse a sí mismo conservador y fue asociado con lo que se llamaría el movimiento neoconservador de los años 70 entabló una gran amistad personal e intelectual con Richard Neuhaus que fue tan determinante para la obra de Berger en los años 70 y 80 como lo había sido la amistad con Lukman para la década de los 60 voy a saltar por encima las obras de Berger de los años 70 su fase de Radgers que son principalmente contribuciones a la sociología de la modernización y del desarrollo entre ellas The Homeless Mind Modernization and Consciousness de 1973 en Pyramids of Sacrifice Political Ethics and Social Change de 1974 que no tuvieron tanta recepción como sus obras anteriores más influentes más influentes desde el punto de vista discursivo como políticamente fueron dos textos que Berger publicó con Neuhaus el primero The Hartford Appeal for Theological Affirmation firmado por un grupo de teólogos de varias denominaciones era una llamada a resistir el secularismo dominante entre las élites que marca el comienzo del replanteamiento de la teoría de la secularización por parte de Berger El segundo documento To Empower People Mediating Structures and Public Policy fue una intervención de 1977 fue una intervención mucho más influyente en las llamadas Culture Wars y en los debates políticos sobre el estado de bienestar que estaban sucediendo en los Estados Unidos en la década de los 70 El texto tuvo cierta influencia en algunas de las políticas de la nueva administración de Ronald Reagan y en la introducción posterior de las así llamadas iniciativas de fe sobre todo en la presidencia del presidente Bush así como en el discurso de la sociedad civil y de las estructuras mediadoras entre el estado entre el estado y los individuos en 1979 Berger publicó The Heretical Imperative El Imperativo Herético con el subtítulo Posibilidades Contemporáneas de Afirmación Religiosa que continuaba la reevaluación crítica de la teoría de la secularización La idea central es que la modernidad obliga necesariamente a tomar decisiones a elegir de tal modo que la transición a la modernidad puede entenderse como una gran transformación de la condición humana del destino a la libre elección La religión o en su forma fundamentalista o en su modo o forma liberal acomodadiza son dos de las acciones posibles además de otras opciones seculares Ese mismo año en 1979 Berger dejó Rutgers University en New Jersey para irse primero a Boston College en Massachusetts y luego en 1981 a la Universidad de Boston donde él estaría hasta el fin de su vida Allí en 1985 se estableció el nuevo Institute for the Study of Economic Culture ISEC luego rebautizado como el Center on Culture Religion and World Affairs o Cura del que Berger sirvió como director por 24 años La productividad prolífica de Berger iba a continuar pero con un nuevo carácter en expresión propia de Berger dejó de ser solista y se convirtió más en dirigente de orquestras Tuvo gran éxito en reunir varias orquestras de investigadores trabajando en numerosos proyectos por todo el mundo o individualmente o colectivamente Tres áreas de investigación en particular merecen mención por su importancia y resonancia la primera la transformación post-apartheid en África del Sur la segunda la investigación de los llamados dragones confucianos en el desarrollo económico de los países del este asiático la China Singapur Japón Corea Taiwán y tercero la expansión global del pentecostalismo en mi presentación doy voy a dejar a un lado las dos primeras áreas de investigación para dedicar solo un par de observaciones sobre la tercera área que es muy importante para el Brasil es decir las muchas investigaciones sobre la expansión global del pentecostalismo que fueron patrocinadas por el instituto dirigido por Berger parte de la obra de David Martin el gran sociólogo inglés de la religión que ha contribuido tanto al estudio del pentecostalismo latinoamericano fue patrocinado por el instituto por cura aunque el enfoque de Martin era mucho más amplio que el enfoque de Berger que estaba casi reducido a la cultura económica de grupos pentecostales este enfoque más reducido de Berger siguiendo la tesis de Max Weber sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo está bien captado en el eslogan que Berger solía repetir que Max Weber sigue vivo y sano y está viviendo en Guatemala esta es una frase típica de Berger ya la escuché por lo menos 20 veces sin duda la explosión de comunidades religiosas pentecostales en latinoamérica son de un significado histórico muy importante para toda la región pero se puede cuestionar si la insistencia en Guatemala sirve de buena ilustración para la tesis de Berger Guatemala junto con Honduras tienen la mayor proporción de evangélicos pentecostales de toda latinoamérica entre un tercio y la mitad de la población pero difícilmente pueden ambas sociedades ser caracterizadas como historias de éxito económico de las muchas obras de Berger de la época de Boston solo quiero mencionar dos volúmenes colectivos y tres obras escritas por él junto con Samuel Huntington Berger dirigió un proyecto sobre Many Globalizations que apareció con el subtítulo Diversidad Cultural en el Mundo Contemporáneo publicado en el año 2002 aunque interesante el proyecto todavía analiza la globalización como una como una extensión de la modernización occidental al resto del mundo en este sentido la investigación todavía opera dentro del paradigma de la modernización aunque con ciertas nuevas referencias al paradigma de modernidades múltiples de Eisenstadt teóricamente más importante es la obra escrita conjuntamente con Grace Davis la socióloga inglesa y con la socióloga greco-francesa Effie Focas Religios América en Secular Europe con cuestionamiento con el subtítulo un tema y variaciones es un publicado en mil en 2008 es un es un intento de explicar comprensivamente las dos modernidades distintas religiosas y seculares de Estados Unidos y de Europa continental separadas por el Atlántico Norte el libro recapitula muchos de los temas que se solían tratar bajo el concepto del excepcionalismo americano pero como indica Grace Davis desde una perspectiva comparada global es la secularidad excepcional de Europa la que necesita de una explicación sin ofrecer una respuesta del todo convincente el libro sin embargo plantea la pregunta correctamente la pregunta importante no es por qué el resto del mundo es todavía tan religioso sino más bien por qué Europa es tan secular esa es la verdadera cuestión voy simplemente a mencionar sin comentarios dos importantes obras de Berger de su época de Boston que tratan del fenómeno religioso la una es un libro muy curioso lleno de chistes y de anécdotas cómicas de todas las culturas del mundo con el título Redeeming Laughter la risa redemptiva con el subtítulo la dimensión cómica en la experiencia humana este libro fue publicado en 1997 en 2004 Peter Berger publicó un libro de teología Lego o Lega con el título Questions of Faith Esceptical Affirmation of Christianity a modo de conclusión quisiera ofrecer un par de comentarios sobre la última gran obra de Berger The Many Altars of Modernity Toward a Paradigm for Religion in a Pluralist Age publicada en 2014 un poco un par de años antes de su muerte que como yo sé ustedes ya han tratado en esta conferencia o en esta reunión de conferencias en estos dos días de algún modo es esta una obra en la que Berger estuvo trabajando los últimos 20 años de su vida intentando encontrar la respuesta adecuada a la cuestión que es lo que sigue siendo plausible y lo que ya no es sostenible de su tesis de secularización de los años 60 esta es la pregunta que él se hace en este libro y es un poco lo que sería el argumento definitivo de la obra de Peter Berger la aportación más importante de la reformulación que Berger ofrece de su tesis es que el nuevo paradigma ha de ser capaz de dar cuenta de dos pluralismos distintos es decir de la coexistencia de diferentes religiones el pluralismo multireligioso y de la coexistencia de discursos religiosos y seculares del pluralismo religioso secular pero en mi opinión el nuevo paradigma de Berger todavía está demasiado ligado y todavía no ha sido capaz de romper con la teoría eurocéntrica de la modernización occidental que presume que la modernidad misma es la portadora o catalista de ambos tipos de pluralismo del pluralismo multireligioso y del pluralismo religioso secular se puede argumentar sin embargo y es la tesis que yo he propuesto en mis obras más recientes que la modernidad europea es ciertamente portadora o catalista del segundo tipo de pluralismo moderno es decir del pluralismo secular religioso pero no del primero del pluralismo multireligioso como muy claramente la historia de Europa muestra antes de la llegada de los nuevos inmigrantes en la década de los 60 todas las sociedades continentales europeas estaban caracterizadas por lo podría decir homogeneidad religiosa o una sola religión con unas pocas minorías o dos religiones establecidas pero no por un verdadero pluralismo religioso el proceso excepcional de la secularización europea demuestra ampliamente que la modernidad europea en sí no contribuye al pluralismo religioso Berger necesitaría de un factor adicional o de marco nuevo analítico para comprender y explicar la emergencia de un sistema global de pluralismo religioso en mi opinión es la teoría de la globalización la que puede aportar tal marco analítico nuevo por eso yo me he dedicado en la última década a estudiar la primera globalización y las misiones globales jesuíticas o jesuitas yo me refiero pues no a la globalización presente sino a la globalización histórica a la primera globalización de los siglos dieciséis y diecisiete cuando el mundo se hizo verdaderamente un globo navegable una globalización que de eso precede y es anterior a la modernidad secular occidental y es cuando el pluralismo religioso global empieza a formarse y por otra parte a la globalización presente que continúa de forma más acelerada y transformada y transformadora después de la fase de la modernidad hegemónica occidental la importancia adicional de la última obra de Berger The Many Altars of Modernity Los Muchos Altares de la Modernidad reside en el hecho que el texto recobra y reafirma tanto el discurso como muchos de los conceptos fundamentales de su análisis fenomenológico de los años sesenta esto se hace particularmente notable cuando Berger examina la emergencia de esferas o realidades múltiples seculares y religiosas que coexisten tanto en el espacio social como en las conciencias de los individuos en ese sentido el libro representa un apto y conciso resumen así como la culminación de más de medio siglo de una labor científica productiva y altamente influyente muchas gracias por su atención profesor Casanova muchísimas gracias por su rica y propunda ponencia estoy cierto que todos ahí que nos ovem y assisten en Brasil todo el mundo tenemos una red de diálogo con otros colegas de otras universidades y con certeza esta su conferencia o ponencia va a estar también disponible a otros tantos colegas que gostarían de poder participar y dialogar consigo Enquanto nuestros ouvintes y assistentes preparan preguntas inteligentes para el señor yo gustaría de colocar una una duda que ontem nosotros tratamos de estos libros que el señor listó de forma muy interesante y yo iba a preguntar lo que el señor en su propia avaliación en su nuevo paradigma lo que el señor mismo hoy teria modificado o vería antes porque el su libro fue publicado en 1977 la su propia avaliación de la teoria desconstrutora de la teoria de la secularización pero el señor respondió de alguna forma ontem ayer esteve nos debates esta dúvida que yo voy le colocar el señor podría nos hablar un poco más de Peter Berger y de su militancia política junto al gobierno de Estados Unidos de organizaciones de la derecha norte americana como el Institute on Religion and Democracy o otros de fato nós não temos aqui eu não tenho e outros colegas também não sabiam dizer uma resposta a isso só para esperar um pouco as perguntas que com certeza estão vindo do público sim claramente ele mesmo reconhece sua autobiografia que ele teve a mesma conversão que muitos pensadores de esquerda marxistas que foram assustados por o movimento estudiantil é dizer se tornaram neoconservadores é um pouco o que passou a Ratzinger que era um teólogo liberal e como resposta a esse movimento se deu um teólogo conservador isso mesmo aconteceu a muitos professores nos Estados Unidos e é parte desse reconhecimento mas sem querer reconhecer de que a tesis mais radical postmoderna está fundada na tesis constructivista de Berger e Lugman mas a postmodernidade saca de essa tesis consequências relativistas e nihilistas que Berger não quer aceitar e então o que faz é um pouco reformular sua tesis de que a sociologia é radical em quanto sua labor desmitificadora de ver que a sociedade é construída mas é conservadora em reconhecer a necessidade de manter as estruturas sociais sem destruí-las nesse sentido ele tenta manter essa síntese também se pode dizer que foi talvez a colaboração com sua mulher Brigitte Berger e com seu cunhado Kellner os três Tudor School entre o outro grupo de professores e Berger que queria atraer precisamente a sua mulher e seu cunhado como membros da Faculdade de Sociologia da New School e que isso levou a ter uma ruptura o que ele diz é um éxito doble éxito da New School e o que a New School representava perdão exilio exilio da New School e exilio do pensamento mais radical dos anos 60 que ele havia representado por isso muito bem muito interessante eu me fiquei pensando também se não fosse possível que ou seja quando vem aos Estados Unidos também a gente do grupo do Circo de Viena do positivismo lógico também vem aos Estados Unidos e a Londres e outros Carnap Schlich talvez não houve um ligamento entre esta tradição ele vindo precisamente a New School e não a Colômbia onde haviam havido os positivistas vieneses a escola vienesa Wittgenstein vai Londres mas são os mais estatistas matemáticos que informarão a sociologia quantitativa em colômbia também a colômbia vão a ir a escola de Frankfurt vai ir a colômbia a New School vêm sobretudo os beberianos Karl Mayer e Alfred Schutz e até certo ponto Albert Salomão que tem mais tendências neo marxistas e francesas da ilustração mas é uma tradição distinta que entra na New School que depois vai introducindo na escola de Frankfurt mais tarde Hannah Arendt mas isso vem mais tarde depois de que Peter Berger e Thomas Lugmann se foram da New School muito bem muito interessante eu teria tantas outras questões espero que vamos ter outras oportunidades de ter o senhor aqui conosco agora vamos ouvir aqui os nossos colegas e as suas perguntas Flávio talvez você possa nos ajudar que não estou vendo aqui assim agora tenho bom Peter Berger foi influenciado não assim como David Martin sim que foi influenciado em sua posição religiosa Peter Berger sempre insistiu que ele sempre se quedou um luterano liberal nunca teve sentimentos aunque ele reconhecia a validez empírica de essas creencias sobrenaturales ele nunca as teve então para ele como eu disse o primeiro encontro com o pentecostalismo foi quando ele estudou a religiosidade dos imigrantes portorriqueiros em Nova York nos anos 50 e 60 que não estava relacionado ele ainda não havia havido estudios de relação com a Asusa Street Revival esses estudos virem mais tarde e sobre todo ele ainda não estava interessado na expansão do pentecostalismo no Brasil e na América que havia começado tão pronto depois da Asusa Street dos anos 1905 e 6 então nesse sentido foi David Martin o que verdadeiramente de alguma maneira ele influiu em compreender que este era um fenômeno global muito importante muito interessante confirmando isso eu estou aqui com um texto do David Martin que escreveu sobre Peter Berg ele diz exatamente isso e quando ele diz aqui o Peter wrote a forward for my tongues of fire aquela frase famosa Max Weber is alive and well and living em Guatemala muito interessante bom outras questões perdão antes de antes de responder a sua pergunta Flavio se lhes interessa há um livro muito interessante sobre a sociologia da religião de David Martin editado por o grande sociólogo alemão Hans Joas onde eu escrevi um trabalho analizando a tesis sobre o pentecostalismo latinoamericano de David Martin que eu faço uma crítica bastante importante o que eu chamo as duas revolucions ou reformações a reformação protestante e a reformação católica que foram paralelas e que fizeram possíveis a uma a outra a pergunta de Flavio sim isso é verdade para a sociologia da religião Berger foi importantíssimo em nos anos 60 70 mas depois ele deixou a sociologia em si quando foi a Boston ele primeiro estava no departamento de sociologia mas depois teve uma luta ali com os sociólogos e foi precisamente com o que havia venido da New School com Wolf e passou a formar este instituto e desde então ele praticamente havia deixado de colaborar com sociólogos ele não ia nenhuma reunião de sociólogos eu fui o primeiro que lhe invite quando eu fui jefe do departamento de sociologia na New School a que regressar a New School e eu fui quando eu fui presidente de da Asociación de Sociologia na religião que lhe invite a que viniera a dar a conferência en esa reunión del año 2000 e foi quando primeira vez en 20 anos Berger volviu a reunión con sociólogos de la religião de ese momento ele volviu a tener más relaciones con los sociólogos de la religião nos Estados Unidos Então muito bem mais questão Então é sua opinião Berger logrou se equilibrar se conseguia equilibrar sua orientação religiosa luterana e as ciências sociais que producía ele creia que sim estava convencido que sim eu creo que havia certa tensão mas é verdade que ele tinha esse modo de separar seus escritos teológicos e seus escritos sociológicos eu acho que sem necessidade eu por menos nunca separo tan claramente eu acho que têm que estar entrecruzados mas por sua digamos presuposición metodológica do ateísmo ateo tenta separar os dois mas eu acho que de alguma maneira sua postura liberal luterana coincide com o que será sua posição socióloga neoconservadora mais tarde não com a postura dos anos 60 que é mais bartiana neortodoxa com influência de Bonhoeffer muito bem mais questões se o grande o grande diretor que sirve por muitos anos de assistente de Peter Berger e que estive esperando até que por fim deixasse o mando é o grande antropólogo sociólogo do islam Robert Hefner que fez muitos projetos conjuntos com Peter Berger sobre sociedade civil e religião sobre pluralismo religioso em sociedades musulmanes sobre todo o mundo da democratização no mundo do islam e últimamente publicou também um livro muito importante uma coleção de ensaios sobre o pentecostalismo global onde participam os grandes escritores os grandes pensadores do pentecostalismo global desde David Martin até o grande sociólogo anglo-brasileiro do pentecostalismo agora o nome se me escapa como se chama? Fred 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 é uma obra importante ou seja que eles continuam mas mais na direção de estudos comparados de religião democratização menos interesse na economia e mais interesse na ética política na relação entre religião e política que entre religião e economia uma pergunta a diferença entre conservador e reação ele tem um análise interessante do fundamentalismo como precisamente uma reação tradicionalista não tradicional radical para a questão de necessidade de elegir na modernidade e faz uma eleição que é radicalmente quase revolucionária que é o que é o fundamentalismo no sentido o fundamentalismo não é conservador nem tradicional mas reação radical ou seja uma resposta no sentido de reação radical frente à necessidade de escolher e construiu uma forma de um mundo radicalmente diferente do que era a religião tradicional ele como sabem vocês ele foi um grande um grande contista Berger não podia fazer duas frases sem contar um chiste sem contar uma anécdota era um grande narrador e sempre e o livro The Many Alters of Modernity está lleno de anécdotas que lhe fazem a um rir e precisamente a tesis do livro que é uma compilação de anécdotas de humor de todas as culturas do mundo para provar que é algo universalmente humano e que está muito unido no que ele chama esta forma de ser cómica o humor é uma manifestação da necessidade transcendente da humanidade por isso chama ao livro a risa redentora a risa é uma manifestação o humor é uma manifestação da hambre de transcendência da humanidade e naturalmente há todo tipo de humor mas como judia seu pai havia sido judia convertido ao cristianismo ao luteranismo em Viena seu humor é muito judia então desse livro a mitad das anécdotas são precisamente anécdotas de humor judia que como todos sabemos é um grande humor basado precisamente na experiência da transcendência do antigo testamento e de um pouco o combate com Deus que você encontra na bíblia é uma boa isso nos levaria a toda uma a ter que escrever toda uma charla eu tive muitas discussões com Peter Berger sobre esses temas fui muitas vezes ao instituto seu ele venia muito frequentemente ao centro nosso no Berkeley Center em Georgetown e levamos a ideia nos últimos anos de sua vida de colaborar em projetos conjuntos mas nunca se levaram a cabo e ao final de sua vida se fez difícil trabalhar com ele também por seus problemas de saúde e sobre todo a saúde de sua mulher Brigitte como sabe você é Jürgen Habermas o grande filósofo alemão o que introdujo o tema da sociedade postsecular e que trajo a necessidade da função que a religião joga na esfera pública um pouco bajo minha influência eu tive muitas discussões nos últimos anos com Jürgen Habermas pode ler você no livro que editaram sobre Habermas e a religião que editaram conjuntamente Von Anwerten e Craig Calhoun e o hispano Mets é então aí há um artigo meu sobre três formas de conceber a secularidade e três formas de conceber a post-secularidade e aí trabalho algo sobre esses temas também nos vários artigos que eu escrevo revisando o conceito de religião públicas trabalho este tema assim que se vocês querem se vão a minha website na Berkley Center vão vocês ao Berkley Center www berkley center edu vocês vão a os digamos a pessoas aí bajo meu nome estão todas minhas publicações e podem encontrar todas essas publicações aí em inglês também algumas delas han sido traduzidas ao português han aparecido em revistas brasileiras muito bem muito bem temos ainda um tempo enquanto os colegas de novo vão preparando perguntas eu gosto eu tenho uma curiosidade de saber a sua impressão como o senhor vê desde Washington e também com a sua trajetória mundial global essa situação própria dos do neo autoritarismo seja por exemplo aqui no Brasil com o Bolsonaro como o senhor vê essa ligação digamos a sua avaliação própria do papel digamos de algumas igrejas ou de uma linha pentecostal neopentecostal fundamentalista no apoio talvez ao Trump e aqui a Bolsonaro porque de fato como o senhor muito bem colocou na sua tese contra a tese da secularização a religião no Brasil pelo menos nunca saiu da esfera pública mesmo durante a separação formal do Estado e da religião houve acordos de cúpula nos anos 20 e 30 depois veio também toda a questão da discussão do desenvolvimentismo a igreja mesmo na ditadura uma hora estava a favor logo no início depois se tornou digamos inimiga principal inimiga quem principalmente organizou a resistência contra as ditaduras no Brasil e em boa parte da América Latina mas lá também diferente de um país para o outro foi a igreja com a teologia da libertação e depois vem logo a partir de 86 no Brasil os pentecostais estão na esfera pública ou estão mesmo no governo nós temos aqui uma participação substantiva é muito interessante historicamente porque ao invés daquele enfrentamento ideológico contra o Estado algumas igrejas assumem a estratégia de ocupar espaço dentro do Estado para defender interesses corporativos ou impor a sua moral sobre a população olhando essa problemática mais de longe que impressão lhe dá como o senhor avalia isso se é possível fazer algum paralelo com a experiência do Trump nos Estados Unidos é uma pergunta muito amplia eu tenho os últimos 20 anos trabalhando muitos desses temas e últimamente sobre todo muitas conferências e charlas e escritos sobre populismo democracia da religião claramente quando eu escrevi o livro religião públicas no mundo moderno o capítulo do Brasil trabalha sobre todo trata sobre a igreja católica e sua papel na transição mas o capítulo do evangelismo nos Estados Unidos sobre todo da emergência da direita cristiana com a eleição de Ronald Reagan de Moral Majority já de alguma maneira antecipava essa transformação mas naqueles momentos eu ainda analizava o papel público dos evangélicos na esfera pública americana a nível de sociedade civil ainda não a nível de sociedade política ou de Estado claramente últimamente também nos Estados Unidos essas três esferas analíticas sociedade civil sociedade política e Estado que eu queria diferenciar claramente estão muito mais entre cruzadas e a direita cristiana hoje em dia está nos três está na sociedade civil segue estando mas está na sociedade política do Partido republicano está basado na base do Partido republicano são os evangelistas e naturalmente com a presidência de Reagan estão na White House na Casa Blanca mas naturalmente a isso tem que adicionar globalmente processos que encontras em todo o mundo do Islam do Islam Erdogan em Turquia em Filipinas totalmente distinto contra a Iglesia Católica também parecido com a situação de Bolsonaro no Brasil com com como se chama o dictador ou a autoridade do Brasil com a presidência com a presidência mas na China na Índia com a presidência e sobretudo em Rusia o mais interessante agora é a coalição global entre evangélicos protestantes e a Iglesia ortodoxa rusa contra o que chamam o liberalismo o secularismo o feminismo do discurso dos direitos humanos e da União Europeia e é essa hubiera sido a coalição que tentaram fazer também com a Iglesia Católica também há católicos conservadores que estão contra o Papa que se unem a essa coalição como Stephen Bannon tratou de mobilizar a Liga do Norte em Itália ou ao partido Vox em Espanha mas com esse Papa Francisco essa coalição não se deu porque o Papa Francisco está de alguma maneira pensa no partido Vox em Espanha é um partido antifeminista antimusulmão como anti-inmigrante e anti-catalã é o que é o último que lhe ha dado a força na Espanha mas essa coalição antifeminista antimigrante frente ao islam é o que queriam precisamente fazer Stephen Bannon unir Europa Estados Unidos e Rusia Rusia está jogando um papel importantíssimo nessa coalição global mas falta precisamente sobre todo através do World Congress of Families o Congresso Mundial das Famílias que tem quase cada ano reuniões em várias partes do mundo ou na Europa do resto ou em países católicos um par de vezes nos Estados Unidos mas é sobre todo a ausência do Vaticano e da Iglesia católica o que é o ponto flaco desta coalição também seu anti-musulmanismo como são tan anti-islamicos é muito difícil fazer a coalição enquanto o Papa está mais interessado em fazer coalição com os musulmanes que com a Iglesia ortodoxa ou com os evangélicos americanos bom nós estamos então quase chegando a nossa hora talvez mais uma pergunta ou duas no máximo para não cansarmos também aí nós nos propusemos a manter o horário uma hora e meia então mais uma pergunta se for o caso é uma pergunta muito importante porque Peter Berger sobre todo durante sua estância nos anos 70 em Rutgers uma vez se fez mais neoconservador seus artículos seus trabalhos sobre desenvolvimento e modernização se fazem muito capitalistas procapitalistas então há uma fusão que se encontra também nos neoconservadores católicos americanos sobre todo Novak coalição entre a ideia de cristianismo capitalismo desenvolvimento modernização e isso é o que leva a Berger estudar os dragões confusianos no norte asiático seu interesse no apartheid pois está na parte da África do Sul é também na cultura econômica da transformação capitalista da África do Sul seu interesse como hemos dito no pentecostalismo latinoamericano é porque o veia como uma base para a transformação capitalista da América latina nesse sentido ele mantuvo uma posição relativamente muito crítica do capitalismo global até o final de sua vida muito bem então muitíssimas graças professor Casanova mais uma vez eu vou então aqui pedir ao colega Flávio Sofiati que com a sua permissão e também estamos encerrando essa parceria esse trabalho conjunto entre o instituto entre o núcleo de estudos da religião da Universidade Federal aqui em Goiânia Goiânia é uma cidade que tem cerca de um milhão e quinhentas mil pessoas há uma universidade pública federal há uma universidade pública estadual e há a pontifícia universidade católica onde eu estou e o colega Flávio Sofiati está na universidade pública nós dois coordenamos núcleos de estudos da religião e esses dois núcleos que organizaram esse webinário que agora teve a honra e alegria de contar com a sua fecunda e amável e bem-humorada contribuição então muito obrigado mais uma vez e Flávio muito obrigado muito obrigado professor Casanova por sua conferência estamos muito contentos com sua presença aqui hoje neste evento muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado e eu quero também agradecer muito os pesquisadores as pesquisadoras dos dois núcleos de pesquisa o da UFG e o da PUC pela presença pela colaboração na organização principalmente em nome do Marcos Vinícius que é nosso pesquisador da antropologia social que colaborou demais com a realização desse evento todo mundo que participou a gente teve uma jornada viu professor Casanova desde ontem pensando fazendo leituras do Peter Berger começamos com uma mesa com a professora Eliane Gonçalves socióloga aqui do meu departamento depois uma conferência com o professor Alberto Moreira e em seguida duas mesas redondas com professores da UFG e dos institutos de pesquisa aqui do estado então foram enfim foi uma jornada esses dois dias e que terminou enfim de forma muito graciosa com a sua presença aqui hoje e nós estamos realmente muito felizes com esse desfecho muito obrigado mesmo muito obrigado a todos e todas e todos que participaram conosco dessa viagem em torno da obra do Peter Berger eu os felicito por sua iniciativa tão importante me alegro de que tenha sido fructuosa e espero que continuem iniciativas como estas no futuro e saludos sobre todo aos jovens pesquisadores brasileiros muito bem lembrando só Flávio que o professor Casanova me mandou o texto e nós esperamos publicar um dossiê próximo ou numa das nossas revistas vamos juntar essas contribuições e publicar e como eu disse também está lá eu passo depois para vocês os endereços eletrônicos onde se encontram muitas contribuições do professor no Beckley Center onde nós já visitamos algumas vezes e também a gente espera poder contar com a participação dele em outros momentos para falar das suas próprias pesquisas nós já falamos ontem mas continuarem muito obrigado muito obrigado adiós a todos graças boa tarde tchau